Samba! Samba! Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba! São Paulo, que te ama! Samba 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 Toei Samba 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 Video Video